Estamos em Braga e deixo-se surpreender com o que vai encontrar agora por dentro, nesta moradia. Estamos então no piso zero e temos aqui uma das salas da casa. Vamos entrar agora na cozinha, com este fogão a lenha. Mas se não quiser cozinhar a lenha, está lá a vitrocerámica. Este é o banho que dá apoio, aqui é este piso. E a garagem. Estamos no piso um, piso dos quartos. A garagem. E aí E aí Este é o quarto 2 Quartos que contam com este banho de apoio E aqui temos a suíte Suíte que conta com esta marquise Transformada em closet Com roupeiros em três das paredes Vamos para outro piso Saímos do piso zero Onde está a sala, a cozinha, um banho e a garagem Neste piso encontramos Um banho com base de chuveiro Um quarto Ou escritório Uma sala com lareira E com acesso direto Ao terraço Esta sala Tem esta Divisão Poderá funcionar como uma banderia E esta outra Como guerra feira E vamos acabar Na área descoberta Da casa Vamos lá 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 Tchau.